Oi miga e oi migo, a resenha de hoje é sobre esse corretivo aqui da NYX que é... Eu tomei em dúvida Antes de começar o vídeo eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem no canal É só descer aqui e clicar no botãozinho inscrever-se Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal Comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que me ajuda super Bom, esses dias abriu uma loja aqui em São Paulo da NYX E é claro que eu pirei e corri pra essa loja pra ir lá xeretar os produtos e escolher alguns E os preços estão bem bacanas, bem mesmo Eu achei que estariam mais caros e não, tá super barato A loja que eu fui é do Shopping Pátio Paulista aqui em São Paulo Bom, então entre os produtinhos que eu escolhi, eu escolhi este corretivo que é o HD Studio Photogenic E o valor que eu paguei nesse corretivo foi R$35 Claro que assim, não é um valor tão barato assim Existem corretivos mais baratos, né? Como por exemplo, da Avon, que é R$20 Da Natura, que também acha por R$20 ou até menos quando eles têm algumas promoções aí Então R$35 dá um valor ok, nem tão caro, nem tão barato assim Mas eu comprei pra testar porque um corretivo que é HD e próprio pra fotos, né? Promete tudo isso Eu pensei, deve ser muito bom Tipo, por exemplo, o da Natura e o deles, olha, o tamanho, né? Ele é bem menorzinho mesmo, né? O da Natura é bem maior Mas, né? Eu falei, ah, vamos comprar essa marca tão boa, né? Que eu escuto falar super bem dessa marca E eu nunca tinha usado nenhum produto deles Diz assim É isso que eles dizem, né? E há várias cores também Há nove tons de pele E três coloridos Amarelo, roxo e verde Tem bastante variedade, né? Porque o da Natura, por exemplo, só tem três opções Esse meu aqui é o mais claro É o CW01 Porcelain Porcelain Que é tipo porcelana, né? Eu peguei o mais claro de todos Porque eu gosto da parte aqui da orelheira Ficar mais clara mesmo Mais, né? Tipo, iluminada e tal Eu gravei passando ele Quando meu rosto tava sem maquiagem nenhuma Então vou deixar aí passando pra vocês verem um pouquinho Mas a cobertura dele não é tão alta assim Eu não cheguei a ler se falam que é alta ou não Mas quando eu comprei Eu imaginei que a cobertura dele seria alta É HD, é próprio pra fotos e tal Mas a cobertura dele não é alta A cobertura dele é de média a fraca Sabe assim, o primeiro patamar do médio É o que ele é Ele não chega nem a ser uma cobertura média Que, nossa, vai cobrir metade das suas olheiras Não, eu achei ele um pouco fraco Então tá ali no primeiro nível do médio mesmo E sobre marcar linhas de expressões Eu senti que ele marcou um pouco sim Aqui abaixo da olheira, né? Que tem aquela linhazinha, sabe? Tem vezes que eu tenho que até ir no espelho e fazer assim Pra limpar, pra tirar essa linha que tá marcada Outra coisa que me decepcionou muito Que eu fiquei muito triste É que ele sai Ele simplesmente sai Gente, mas como assim sai, Bruce? Você tá louca, você tá louca? Como assim ele sai? Você passa ele, né? Igual eu passo aqui, né? Em forma de triângulo Eu passo no nariz, na testa Aqui e aqui Ok Quando você tá lá na rua, beleza Aí você vai e faz assim Ele sai Ele sai completamente Ele retira a sua base Ele retira... Ele sai! Fica a sua pele ali sem maquiagem nenhuma Eu fiquei até chocada Quando eu tava testando Porque eu fiquei testando ele por umas duas semanas Antes de vir gravar esse vídeo E eu fiquei até chocada Quando eu fiz assim em cima da minha sobrancelha E eu peguei o espelho pra ver E minha pele tava sem nada Sem corretivo algum E daí depois eu testei aqui também Eu passei o dedo assim Ele sai completamente Não é aquele tipo de produto Que você precisa de um demaquilante Pra removê-lo Não Ele sai com o dedo Então eu achei isso um ponto bem negativo Porque, gente Como assim? Você vai tá na rua Sem querer você quer passar a mão no rosto Quer coçar Quer encostar E não pode Porque o produto vai sair Então, tipo, fiquei meio assim com ele Por ele ser menor, pequenininho Eu tô levando ele na bolsa Então quando eu preciso de dar uma retocada Eu retoco Só que eu percebi que você não pode passar ele assim Esfregar Você tem que dar batidinha Porque senão ele não fica na sua pele Mas tem outro porém, né Que pode ser que você aí Goste desse corretivo Tenha testado e gostado Tem outro porém Eu tenho rosácea Que se você não sabe o que é rosácea É uma doença de pele Que, né Não tem cura Obrigada, né Ela é uma doença que a pele fica avermelhada E maquiagem nenhuma segura Quer dizer Algumas maquiagens seguram E outras não Então pra mim ele não deu certo Não sei se tem a ver com a rosácea Porque a rosácea realmente A maquiagem craquela com ela É um inferno de achar uma maquiagem Que dê 100% certo pra mim Mas comparando ao corretivo da Natura Que eu já tava super acostumada E eu gosto muito dele E ele não tem nada de negativo pra eu falar Testando esse e meio que comparando Eu vi esses pontos negativos nele Eu até compraria o CW02 O Fair também Que eu acho que daria super certo Depois que eu finalizei a minha maquiagem Que agora está finalizada Eu passei a base da Vult Depois eu passei mais uma camada desse corretivo E depois eu passei mais uma camada de corretivo da Make B Então, né Não... Ainda assim eu tô vendo olheira Que eu vou chegar até mais perto pra vocês verem Então esse da NYX não deixou 100% as minhas olheiras cobertas Um ponto positivo dele é que ele espalha bem A textura dele de espalhar no rosto é bem gostosa Eu vou passar até um pouco aqui na mão pra vocês verem junto comigo Ele tem esse pincelzinho aqui, ó Esse pincelzinho que é bem prático, né É bem pequenininho também Não é um pincel muito grande E daí ele é muito prático de passar no rosto através desse pincel E a textura dele é bem gostosinha, né Só que assim, passando até na mão mesmo A gente percebe que ele não é um corretivo grosso, sabe Um corretivo que vai ficar ali Ele parece fino demais E eu não esperava isso dele Eu achei que ele era um pouquinho mais grossinho Um pouquinho mais forte Um pouquinho mais denso, digamos assim Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me digam aí o que vocês acharam desse produto Caso já testaram E assim, eu compraria de novo pra levar na bolsa Eu acho que não é um produto que eu deixaria de lado completamente Mas ainda assim, eu fiquei meio em dúvida E meio assim com ele Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijo e tchau Tchau